Música O seu presidente, esse povo tá legal Na alta rosa do tambo, o povo é quem manda, é natural Tá legal Esse povo na roda do céu matancou Dando a morenquilha o presidente chegou Esse povo na roda do céu matancou Dando a morenquilha o presidente chegou Mas seu presidente, esse povo tá legal Na alta roda do zambu, como é que manda? É natural Tô legal! Esse povo na roda do zambu, como é que manda? É natural Tá legal! Esse povo na roda do zambu, como é que manda? É natural Esse povo na roda do céu matancou Dando a morenquilha o presidente chegou Dando a morenquilha o presidente chegou